Boa noite, Mari. Sobre friendzone, as mulheres que dão sinais de interesse e desinteresse, esse tipo de jogo é infantilidade ou falta de caráter? A gente chama de sinal misto, né? A mulher, vamos supor, quando o cara entra na friendzone, normalmente, a mulher, ela faz o quê? Ela fica confundindo o cara. Ela fica confundindo o cara, ela manda sinal de que ela quer amizade, mas ao mesmo tempo, elas deixam aberto que pode ser algo romântico e sexual entre eles que pode acontecer. É porque ela sabe que assim ela vai alimentando a esperança dele e ele vai continuando ali, dando a ela o que ela quer. Isso. O homem também faz algo parecido na questão do sexo, né? Ele ludibria com o sentimento para conseguir continuar comendo a mulher. O que você fala para os caras lidar com essa circunstância? O que eu falo é o seguinte, para o cara ser objetivo, para o cara entrar na friendzone, se o cara estiver interessado em uma mulher, ela estiver dando sinal de interesse ou misto, interesse mais ainda, né? Se ela estiver dando misto, a melhor forma, porque assim, a gente chama isso de manipulador de atenção, a melhor forma é o cara o quê? O cara ser objetivo, o cara falar, eu estou interessado em você dessa maneira, né? Que não é em amizade. E assim, ele já dá a oportunidade para ser rejeitado logo de cara ou para caminhar para o que é interesse dele, né? Colocar o jogo dele naquela questão. O que você fala para o cara não entrar na friendzone ou uma garota que está mandando esses sinais para ele? Para ele ser subjetivo, para ele ser objetivo, o que você fala? Eu consigo me dizer assim, ó, que enquanto o cara aceitar ter ela como amiga, ele nunca vai ter ela como mulher. Então, para que ele vai ficar enrolando? Se enquanto ele está enrolando, é porque ele está escolhendo ser amigo. Ele está ali se satisfazendo com aquela migalha de atenção. Então, ele tem que se posicionar sempre. Ele prefere a migalha do que o nada. Então, eu falo assim, ó, como que o cara entra na friendzone? É quando ele fica dando benefícios para essa mulher sem ter nada com ela. Fica dando benefícios de apoio, conversa, companhia, favores. Isso. E fica ali sendo aquele suporte sem pegar ela. Então, para de dar o benefício. Chama na xinxa. Ah, foi, não foi? Corta fora. Acabou. É assim mesmo. E às vezes, tudo que a mulher está esperando é uma atitude do cara. Às vezes, até o joguinho dela ali, infelizmente, apesar de nem sempre ser louvado. Se demorou muito, ela perdeu o interesse, né? Se demorar muito. Então, e às vezes, tudo que ela estava esperando era uma atitude dele. Aí, o cara enrolou muito. Pronto, agora realmente entrou no campo do amigo. Depois que entrou, fodeu, filho. É, o homem, ele vai no campo da amizade normalmente, na maioria das vezes, porque ele tem medo da rejeição. Ele quer driblar, né? Ele quer gerar conforto para a mulher ali. Gerar confiança. Ele quer medir os sinais de interesse dela também. Ver como ela olha para ele, como é o tom de voz, como ela fala, para ele saber a hora que ele dá o tiro, né? Que eu chamo de sniper. Ele fica mirando, 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 mirando. E nunca tira. Mas aí, ele pode tentar ir pela amizade, né? E se não rolar também, ele tem que sair fora, né? Tem que sair fora. Só se ele conseguir lidar com ela. Enquanto você se satisfazer com ela sendo sua amiga, você nunca vai ter ela com a mulher.